Meu nome é Fabrício, esse é o canal Receita Mágica. Pessoal, hoje nós vamos estar fazendo uma torta de banana, beleza pessoal? Mas antes de mais nada, já corre lá e se inscreve, compartilha, comenta, beleza pessoal? Antes de mais nada, já vou deixar o link aqui das minhas redes sociais para vocês seguirem. Também vou deixar o vídeo passado do bolo de leite, beleza pessoal? Pessoal, vamos partir para os ingredientes aqui. Vou mostrar para vocês o passo a passo aqui, beleza? Vamos juntos aqui, vamos passo a passo. Então pessoal, vamos apresentar os ingredientes, né? Vamos apresentar os primeiros secos, né? Uma xícara de farinha de trigo, pessoal, aqui ó. Uma xícara de farinha de trigo, deixa eu dar uma aproximada aqui. Uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar. Vamos apresentar todos aqui, viu? Temos banana aqui, ó. Para fazer a nossa torta, né? É a torta de banana, como já havia falado. Primeiro vamos fazer os secos, beleza? Vamos estar colocando aqui, ó. Utilizar essa tigela aqui, ó. Está colocando a farinha de trigo. Vamos colocar uma xícara de açúcar. Só especificando, é farinha de trigo integral, podendo ser a tradicional. E o açúcar, eu coloquei aqui, cristal, né? Fica a critério, né? Pode ser o refinado, né? Então, esses são os secos, né? Uma colher de canela, né? Agora vamos estar misturando aqui, ó. Lembrando para vocês que existem vários tipos de torta, de banana. Várias maneiras de se fazer. Primeiro você mistura os secos, né? A canela sempre está presente nas tortas, né? Assim como a de banana, tem as tortas de maçã também, que vai com canela. Inclusive, qualquer dia desses, eu vou estar gravando uma torta de maçã, né? Mas tudo na sua vez, né? Pronto, está bem misturadinho, pessoal. Agora eu vou estar colocando o fermento, né? E lembrando que a canela é a gosto, pessoal. A canela é a gosto, eu coloco o tanto que vocês acharem necessário, né? Uma colher de fermento, essa tampinha serve como medida. Pessoal, agora vamos reservar e fazer os líquidos, beleza? Depois eu vou explicar como faz, como monta, beleza? Vou estar invertendo aqui. Vou tirar dessa tigela, vou estar invertendo aqui, né? Vou colocar nessa vasilha aqui, ó. Agora vamos preparar os líquidos. Se você está chegando aqui de paraquedas, já vá se inscrevendo aí, dando aquela força, beleza? Aqui estamos fazendo uma deliciosa torta de banana. Beleza? Pronto. Então vamos reservar aqui, pessoal. Reservar aqui. E já voltamos, né? Com outro processo aqui. Agora vamos para os ingredientes líquidos, pessoal. Aqui, ó. Você deve estar misturando esses ovos, né? Com um garfo, até mesmo com a colher. Não tem problema nenhum, né? Tem que estar dando uma misturadinha. Vai misturando. Pronto. Aqui está... Está da hora. Pronto. Aqui está bem misturadinho. Aqui, ó. Vai colocar um copo de leite, né? Ou uma xícara. Estou usando essa medida aqui, ó. Pronto. Pronto. E continua misturando, né? Vou até pegar uma... Uma outra, né? Pegar essa... Essa colherzinha... Essa concha de... De... De pau, né? Pronto. Pronto. Coloca duas colheres de manteiga derretida aqui, ó. Duas colheres, ó. Continua mexendo, né? Continua mexendo. Quatro gotas de essência de baunilha. Uma, duas, três, quatro. Pronto. Pronto, pessoal. Agora... Aqui vamos estar untando, né? A nossa forma aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu coloquei a margarina, né? Mas vocês podem colocar aí manteiga, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Tá bem untado aqui, ó. Pronto. Agora vamos dar uma separada. E vamos mostrar para vocês aqui a montagem, beleza? Pronto. Aqui vamos estar... Aqui é os líquidos, né? Expliquei para vocês. Passo a passo. Vocês viram aí como é que eu fiz. Tem os secos também. Qualquer coisa vocês vão voltando no vídeo. Se eu dar uma separada aqui. Agora vamos... Nossa forma aqui. Eu coloquei um pouquinho a mais de manteiga. É que a forma é de torta, né? E ela é difícil de espalhar. Mas não tem problema não. Aí absorve, né? Ele... Fica escurinho por cima da torta, beleza? Pessoal, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos lá. Agora vamos estar montando, pessoal. Vamos... Estar colocando os secos, né? Se eu posicionar aqui para vocês verem aqui, ó. Vamos estar colocando em camadas, né? Intercalando, né? Colocando a primeira camada. Quebrar essa bolinha de açúcar aqui, ó. Pronto. A primeira camadinha aqui. Vocês vão ver essa torta é boa. Faço aí na casa de vocês aí. Pronto. Intercalei. Agora vamos estar colocando uma camada de banana, viu, pessoal? Pronto. Agora vamos estar, né? Colocando as bananas aqui, ó. Tem vários tamanhos aqui, ó. Está colocando camadas diferentes. Aqui, ó. Pronto. Agora vamos colocar os líquidos. Lembrando, quanto mais a banana tiver madura, melhor, né? A que eu comprei não tinha, né? No mercado, né? E vamos intercalando agora. Vamos estar colocando camadas e colocando os secos, beleza? Beleza? E novamente As camadinhas aqui Fazendo novas camadinhas Aqui As camadinhas aqui E novamente Os líquidos aqui E aí E aí Agora vamos estar cobrindo Aqui né O restante de Da massa né Pessoal eu vou estar deixando Na descrição aí né Todos os ingredientes né E daí vocês vão poder Acompanhar né Acompanhar como Fazer Esta receita Lembrando que Nosso forno Ele já está aquecido né Sempre tem que fazer Desse jeito né Pronto Agora vamos estar Finalizando com O líquido né Pronto Agora vamos finalizar Aqui ó O líquido né Está finalizando Vamos estar colocando Para assar E voltamos Essa torta É uma delícia Viu pessoal Essa torta Dessa forma mesmo Viu pessoal Que se faz Beleza Tem várias Formatas Tem várias Formas De Torta Várias Várias maneiras Pronto Vamos estar levando No forno né Com mais ou menos Uns 40 minutos Voltamos aqui né Obrigado aí pessoal Dá o like aí Já se inscreva aí Torta de banana Beleza Olá pessoal Voltamos com a nossa Torta De banana Assada Ó pessoal Uma hora No forno Tá assadinha Tá todo Cresceu um pouco Né Aqui ó Cresceu um pouco É Aqui ficou um pouco Seco Mas o cheiro Tá bom Viu Pessoal O cheiro Tá gostoso Hein Eu vou Virar ela Viu Virar ela Pra vocês Verem Depois eu vou Tá colocando Pra gelar Já vamos Tá virando A nossa Torta De banana Eu ver se consigo Chegar um pouco Mais perto Aqui ó Aqui ó Pronto Agora vamos Virar Ela Pronto Aqui ó Essa torta De banana O cheiro O cheiro Tá ótimo Tentar posicionar Aqui pra vocês Aqui ó Que pessoal Nossa torta Aqui ó Tem uma clareada Aqui Vamos Deixa eu mostrar Mais uma vez Aqui pra vocês Aqui ó Tá aqui a nossa Torta Viu É Ficou uma hora No forno No forno Beleza O cheiro Tá ótimo Pessoal Vou Tá mostrando Aqui Pessoal Se você chegou Até aqui Já se inscreve Aí Dá o like Beleza Pessoal Aqui a nossa Torta De banana Tá Vou virar De novo Aqui pra vocês Verem Assistam Aos nossos Vídeos Vai ter Coisa legal Vai ter Torta De maçã Vai ter Outras Torta De banana Essa torta Pode estar Colocando Chocolate Chocolate Branco Chocolate Preto Também Vou estar Experimentando Aqui Seria Bom Ela gelada Né Pessoal Mas Já vou Tá Tá Cortando Ela Aqui Qualquer Coisa Eu volto Aqui Ó E Ó Pessoal Ó Aí Ó Mas Cuidado Pra não Cair Aqui Ó Que Legal Ó Com Certeza O sabor Deve Tá Ótimo Tá Ótimo Tá Experimentando Tá Tá Experimentando Tá Gostoso Viu pessoal Tá Muito Gostoso Se a banana Tivesse Madura Ia Tá 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 Gostoso Ainda Mas Só Que Tá Muito Bom Viu Pessoal Dá o like Se inscreve Forte abraço Aí pra vocês Fiquem todos Com Deus Tchau Tchau Tchau